Hoje o nosso vídeo vai ser um alerta e mais uma vez vamos falar sobre a leishmaniose. Vocês sabem o que é a leishmaniose? O seu pet está protegido? Bom, eu tô aqui com a Janaína e com o Cláudio, eles são da Ceva e toparam fazer esse bate-papo com a gente porque toda vez que eu coloco sobre o Vectra 3D, que é o produto que a gente usa no Armandinho e na Nina, sempre tem um monte de dúvidas, né? E aí nada melhor do que eles mesmos pra explicarem e também dar aquele alerta, né gente? O pessoal acha que é brincadeira e a leishmaniose e não é. Então Cláudio, vamos ser bem objetivos assim, o que é a leishmaniose? A leishmaniose é uma doença que ela acomete tanto espécies animais quanto humanas. É uma doença causada por um protozoário, tá? Então esse protozoário ele chama leishmania, por isso o nome leishmaniose. E tem dois tipos de doenças, tá? Uma que é o que a gente chama de visceral, outra que é a tegumentar. A diferença básica entre elas é, claro, o parasita é diferente, os dois são leishimanias, mas o parasita é diferente. A diferença básica é que a visceral, ela causa problemas sistêmicos também internos. A tegumentar, praticamente só problema de pele. Qual é aquela que tem problema, que pode trazer complicação e até levar o animal a óbito? É a leishmaniose visceral. É realmente um alerta aqui na nossa região da Baixada Santista, né? A gente teve até casos humanos, né, recentemente no Guarujá, eles foram divulgados esse ano e durante esse ano. Então, claro, se a gente tem casos humanos, obviamente que a gente tem casos em outras espécies. Por que o cão, né? O cão, nos ambientes urbanos, é considerado o animal, a espécie animal mais importante. Por quê? Porque normalmente o cão, ele é infectado e ele é fonte de infecção para o vetor. Por que o vetor? O vetor, o flebotomínio, o inseto, é quem transmite a doença para outras espécies. Então, por que o cão é importante? Porque ele serve como fonte de infecção. E aí o vetor infecta, quer seja outros cães, quer seja o gato, quer seja nós humanos. Agora, de maneira geral, o que atrai o vetor para próximo do ambiente são sujidades, matéria orgânica. Então, restos de frutas, folhagens, dejetos, fezes de animais e outros que atraem a fêmea do vetor para lá. Então, por que a fêmea? Porque a fêmea é quem faz lá, vai lá, suga para tirar sangue, para fazer a reprodução dela e fazer depois a deposição do ovo na matéria orgânica. Quais são os sintomas, assim, que o cachorro pode estar demonstrando? O animal, quando ele é infectado, ele pode ter uma resposta imune que é eficaz contra o parasito. E tem um animal que pode não ter uma resposta imune eficaz, isso é individual. Claro, só individual? Não, às vezes tem outros fatores que interferem. Por exemplo, ele tem uma outra doença, ou ele tem, sei lá, um quadro crônico de alguma coisa, ou ele até se infecta por outra doença, isso pode fazer com que ele manifeste a leishmoniose em qualquer momento. O que que tem, né? O que que aquele animal que tem tendência a fazer doença apresenta? As principais alterações, elas são cutâneas, dermatológicas. Embora no início eu tenha falado, ó, a gente tem a leishmoniose visceral e a tegumentar, a leishmoniose visceral, ela apresenta quadro tegumentar, quadro de pele também. Então é muito comum na doença a gente ter alteração cutânea, tá? E, além das alterações cutâneas, a gente tem aumento de volume de linfonodo, que são como se fosse os gânglios que a gente tem de defesa regionais. Febre, assim? Pode ter febre? Pode ter febre. Diarreia? Pode ter diarreia. Distúrbio de coagulação, sangramento? Pode ter. Aumento de órgão, baço, fígado? Pode ter também. É uma doença que ela é considerada multissistêmica, tá? Ou seja, ela pode acometer qualquer órgão, qualquer tecido, qualquer fluido corporal. E é aí que tá a gravidade da doença. Qual o exame que se faz pra detectar? Primeiro, né, parte clínica a gente já viu que ela é bastante complicada. Então, a gente fala, olha, esse animal, ele tem lesões que são deleixemuniosas, é difícil a gente falar. Então, por isso que, muitas vezes, a gente pode sugerir a doença por essas alterações clínicas e fazer os exames. O que a gente tem de rotina hoje? A gente tem exames que são por coleta de sangue, então, que a gente chama de sorologia. A sorologia é pra detectar anticorpo que o animal tenha produzido contra o parasito. Então, esses são os exames considerados, assim, de triagem ou os mais fáceis de serem realizados. Ah, eu fiz a sorologia por um método que é rápido, que a gente chama rápido. O ideal é fazer a confirmação por um outro método. Até pode ser sorológico, mas um outro método que eu consigo quantificar quanto eu tenho de anticorpo ali. Além da sorologia, a gente tem métodos parasitológicos, a gente chama de método direto, que é o quê? Procurar exatamente o parasito presente, ou, por exemplo, no linfonodo, que eu comentei, ou, por exemplo, numa lesão de pele. E o terceiro grupo, desses grupos mais importantes, são os métodos moleculares, que é o quê? É a gente pegar, por exemplo, um fragmento da pele, ou um pouquinho de tecido de linfonodo e procurar o DNA do parasito. Pra quem tá assistindo a gente, não faz nenhuma prevenção, né, e fala, poxa, eu vou começar a fazer agora. Eu acho que o melhor indicado é ver se tá ou não contaminado ou não. É, tá, sempre a indicação é... Ah, eu posso até começar, eu vou começar a fazer repelência, sim. Tá, agora, a gente tem, além da repelência, a gente tem outros métodos de prevenção. Falamos do ambiental, que precisa agora, pro animal, a gente tem vacina também. Tá, então, tem, inclusive, indicação de realização, antes da vacinação, de um exame pra saber se o animal tem leishmaniose. Tá, então, essa indicação, ela existe, já tem bula do produto. Tá. Pra quê? Pra justamente detectar, talvez esse animal já seja infectado. É, e aí, infectou, não tem cura? Não, cura parasitológica, ou seja, eu vou fazer um tratamento que deixa o animal sem parasito, estéreo, né, ou seja, eliminei totalmente o parasito, a gente não tem mundialmente nenhum tratamento com comprovação que consiga fazer isso. Tá, então, por isso que é importante prevenção. O tratamento, ele promove cura clínica. É o animal ficar bem, tá, ficar clinicamente bem, só que controlado, equilibrado com o parasito que ele tem dentro do organismo dele. Entendi. O Cláudio tá aqui na nossa região, em Santos, né, hoje especificamente aí, vai fazer uma palestra. Isso que eu achei muito legal da Seva, porque ela tá sempre preocupada em informar os profissionais da área, né, então hoje já é a segunda vez que a Seva vem e oferece aí uma palestra informativa sobre a doença, né, o que pode ser feito pra todos os veterinários da nossa região. Isso. E como que eles recebem isso? Como que o pessoal da nossa região tá recebendo? Olha... Eu acho que o pessoal tá bem preocupado, né? É, isso que eu ia falar com bastante preocupação. A gente percebe que, por não ser uma doença que fazia parte do ciclo de doenças da região, por ser uma novidade, a gente percebe que tem muita aflição, muita preocupação. Principalmente, né, a gente não tem as informações quanto, ah, como eu devo proceder para fazer o diagnóstico. Qual o método mais indicado, em que momento que eu indico esse método, o tratamento, como que ele é feito, o que que ele promove e, claro, né, como que eu devo prevenir a doença. A gente fala bastante, né, o é melhor prevenir do que remediar. Sim. E esse é um exemplo... Ainda mais se não tem cura, né? Exatamente. Muito importante do que é melhor prevenir. Tá? A prevenção em si, né, o que que a gente indica? É fazer uma ação mútua. Uma das ações é contra o vetor, que eu comentei, que ele é importante no ciclo da doença, e a outra é para estimular a resposta imune, que eu comentei, que é importante também. Que aí é a vacina. Isso. Tá? Então, o que que a gente tem aí, né, o que a gente chama, né, o conceito que a CEVA usa de double defense ou dupla defesa. Tá? É o que? É você combater o vetor com a ação repelente, inseticida do Vectra. Que é o que a gente já vai falar com a Junaína. Que a gente vai falar com a Junaína e fazer a vacinação. A vacinação é uma vez por ano. Tá? É, a vacinação é anual. O ciclo inicial são três doses, tá? Antes da realização do ciclo, como eu comentei, a gente tem que fazer um exame para descartar a possibilidade de doença prévia. Tá. Tá? Feito isso... Tá ok. É, tá ok. E se inicia o esquema vacinal, tá? São três doses, intervalo de 21 dias. 21, tá. Feito isso, depois de três semanas você já tem um animal que tem uma imunidade contra o parasito. Tá. O que é importante, né, o que a gente sempre reforça, não existe vacina que impeça infecção. Tá? Por quê? Porque qualquer vacina, o intuito dela é estimular a resposta imune para a hora que eu tenho contato com a gente, você ter resposta imune contra o agente. Sim. Qual o problema? É uma doença que ela é crônica. Por isso que tem em gula a indicação também de uso de repelência associada. Tá. Porque aí você atua com as duas frentes. Olha, eu fiz a repelência contra o vetor e aí a outra parte da dupla defesa. Eu estou estimulando a resposta imune do animal contra o parasito com a vacinação. Pode ser dada a partir de quantos meses? A idade mínima é a partir dos quatro meses. Quatro meses. Então até aí não dá para fazer a vacinação. Por quê? A gente pode ter uma sorologia com falsa positividade por anticorpo materno. E a revacinação, ela é feita anualmente, sendo que a data que se considera é a data da primeira dose. Já coloquem aí no... No esquema vacinal. É, na carteirinha de vacinação, tem algum nome específico? A vacina Leish Tech. Leish Tech. Leish Tech. Agora vamos falar sobre o que a gente tem de repelência, né? Quais são os produtos que a gente pode usar? Hoje no mercado a gente tem várias opções para repelência. Então, a gente tem as coleiras e pipeta. Tá. Aqui no caso a gente tem o Vectra, que é a pipeta da ceva. Então, o legal dela é que além de ter a repelência contra o filibótona, que é o leishmanioso, a gente consegue repelir também contra a dirofilariosa, que é o verme do coração. Ah, tá. O pessoal fala bastante de Vectra do Coração aqui no litoral. Então é legal que esse produto já consegue pegar esses dois tipos de vetores, além de pulga e carrapato. Ele é o produto mais rápido hoje do mercado, tá? Por exemplo, para repelência, a partir de uma hora esse animal já está protegido. A gente tem um efeito que se chama efeito noquidal. Então você passou o Vectra, a partir de 15 minutos as pulgas começam a cair. Ah, tá. E aí ele tem uma ação aí até 6 horas para eliminar todas as pulgas. O Vectra, no caso, a gente indica a utilização mensal. Para pulgas ele tem um residual maior, 7 semanas. Mas carrapato, mosquito e flebótomo a gente pede para fazer a aplicação mensal. Até não ter problema de dar banhos, né? O Vectra, por exemplo, você pode dar banho toda semana, que ele vai manter a repelência aí por 30 dias. É, aqui é banho toda semana, né, irmã Tinha? Inclusive a gente pode aplicar ele logo após o banho, tá? Com a pele, com o pelo seco. Aí depois que aplicou o produto, a gente pede para esperar umas 48 horas até o produto espalhar, absorver, para poder dar o banho novamente. É, então. E aí eu falei para a Janaína. Janaína, vamos aproveitar. Você topa aplicar gravando, mostrando para vocês? Porque o pessoal pergunta, né, como que aplica? E até eu já fiquei sabendo que eu estava fazendo errado. Não que não estava protegido, né? Mas tem uma forma melhor de aplicar. Então, você topa? Claro. Posso abrir? Pode, pode abrir. O que acontece é que assim, as pipetas hoje... Olha o jeito. As pipetas que a gente tem hoje no mercado, geralmente, a aplicação dela é só na nuca. Então, tem gente que às vezes confunde o método de aplicação do Vectra com o método de aplicação das outras pipetas. Aqui, a gente tem uma pipeta diferenciada, o nome dela é pipeta smart. Então, ela... Mostra aqui, ó. Ela é bem licudinha, né? Isso. Ela tem essa partinha de cima maior, tem um motivo para ela ser dessa forma, tá? O pessoal reclama muito que na hora de cortar as pipetas para passar no animal, você corta, aponta e voa, produto para todo lado, cai na mesa, enfim. Essa aqui é diferente exatamente por isso. Essa é bem trágica. Você aperta ela para baixo, ela já vai destravar. Com isso, ela não vaza. Você pode virar ela de ponta cabeça e fazer o que você quiser, que não vai sair o produto. O produto só sai quando você encosta no animal. E aí, a ideia é aplicar desde a base da cauda até a nuca. Vamos lá, Arvandinho. Isso fica de modelo. Vai ficar cabrindo a caída. Você não precisa abrir o pelo, não precisa chamar o vizinho, não precisa fazer nada. Ah, não precisa abrir o pelo? Não, é só você encostar aqui na base da cauda e ir aplicando, tá? Até a nuca. Olha que sucesso. Que isso? Que isso, tia. Por que que a gente indica dessa forma? Conforme essa cabeça da ponta é arredondada, ela não machuca o animal. Então, você encosta e ela já abre o pelo sozinha. Já vai indo direto na pele. Olha que prático. Aí você aplica até em cima. Já foi tudo? Já. E esse método de aplicação é indicado até por questão de rapidez do produto, né? De se espalhar. Nossa, bem melhor, porque eu colocava... Tá mais fácil agora, né? Não, e nem ficou melecado. Porque eu colocava realmente daqui até aqui só. Isso. E aí, tia, depois ficava aquela meleca, bem parece, gente, ó, que aplicou. Tá sequinho aqui, né? E aí teve gente que perguntou sobre isso que colocou e aí o cachorro se coçou um pouquinho. E aí ela acabou perguntando se há algum efeito de alergia. O que a gente geralmente indica é, a partir do momento que você fez a aplicação, dá uma distraída no cachorro, fica uns 10 minutinhos, vai dar um passeio. Por quê? Porque quando você aplica, às vezes o animal sente, né, o produto se espalhando. E aí, às vezes, ele pode se sentir incomodado e vai querer lamber e vai querer se coçar. Isso é normal. Até 48 horas que o produto vai estar se espalhando, se ele se coçar nesse período, tá tudo bem. Ah, tá. Não temos nenhum tipo de problema. É um produto tópico, tá? Então ele vai ficar só na parte superficial desse animal. Ele não tem risco de ter nada sistêmico, tá? Nenhuma intoxicação, nada nesse sentido. Quem acompanha a gente sabe que a gente usa o Vecta 3D, então eu me sinto muito à vontade de estar falando sobre esse produto, de indicar, mas claro, né, consulte o seu veterinário, veterinário que vocês já estão acostumados, que vocês sentem confiança, tire suas dúvidas, fala que você assistiu aqui o nosso vídeo, pergunta sobre o produto, né, pra vocês também saberem um pouquinho mais. Façam a prevenção, né, cuidem direitinho, busquem informação e não esqueçam que essa doença tá chegando aqui na nossa região e a gente precisa ficar alerta, certo? Exatamente. Então, Claudio, Anaína, muito obrigada pelo bate-papo, por esclarecer as nossas dúvidas. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, lá no Facebook e Instagram e se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, tá bom, gente? Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada.